Falando ainda da Câmara Municipal de Piuí, os assessores jurídicos da Câmara de Piuí, advogados Joselito Costa e Jaqueline Souza, deram um parecer técnico jurídico contrário à proposta de projeto de lei para a criação de uma APA, Área de Proteção Ambiental, na região do Araras e Serra do Andaime, em Piuí. A proposta do projeto foi apresentada pela vereadora Shirley Faria. Para os assessores jurídicos da Câmara, a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Segundo o parecer, a consulta pública tem como finalidade de concretização dos princípios da participação comunitária e do direito à informação e nem poderia ser diferente, segundo o parecer, uma vez que, pela Constituição Federal, a coletividade é corresponsável pela gestão do direito ambiental. Os advogados do Legislativo Piuíense disseram ainda que, na proposta de criação da APA, não foram apresentados documentos referentes aos estudos técnicos e de consulta pública, não havendo análise técnica para avaliar os aspectos do ecossistêmicos, ecológico, socioeconômico e paisagístico da área a ser protegida. O parecer tem conclusão assinada pelos advogados que ressaltam não haver condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos vereadores e que o projeto não atende aos pressupostos constitucionais ilegais, apresentando conteúdo contrário à Constituição Federal, à lei orgânica do município. Durante a reunião da Câmara, em que foi apresentado o parecer técnico jurídico, ao final, na fala do cidadão, a Piuíense Carla referiu-se à falta de espaço dos órgãos públicos para discutir o projeto da APA. E, senhores, nós estamos aqui, desde abril, solicitando que esses tópicos sejam discutidos. Nós batemos na Prefeitura, nós batemos na porta da Câmara, nós batemos em vários lugares, na promotoria pública. O único lugar que nós tivemos voz até então foi no Comitê de Bacias Hidrográficas, que nós fizemos audiência pública. E, nessa audiência pública, mineradora não esteve presente, poder executivo não esteve presente. Será que nós estamos mesmo querendo dialogar? Eu também quero ter o meu direito de propriedade, eu não quero ser colocada para fora por um projeto minerário. E é a APA que vai me proteger. A Piuíense Carmen Lúcia também questionou o parecer jurídico, alegando que os advogados ignoraram decisões superiores do Supremo Tribunal Federal sobre a criação de APA. Agora me refiro à conclusão do parecer jurídico da casa. Ele é, essa conclusão é inconclusa. E o jurídico já tinha conhecimento dos acórdãos do STF e dos tribunais superiores. Então, ele não levou em consideração, intempestivamente, ele não usou o tempo que ele tinha, se recusou à proposta de ajuda do Igor Bessias, que é o nosso engenheiro ambiental.